Por sequência, depois que a gente aconteceu em dedução dessa casa aqui, que falou semana passada lá, há cinco anos atrás, que iria acontecer esse endurecimento das relações aqui, mas, lamentavelmente, houve política pública que ocorresse isso. Daí a importância hoje da companhia destacar lá no país, com uma iniciativa sua, mas também, antes disso, quando o Serpente falou, a gente tem que reconhecer a nossa gente, com a Alexandre Besseg fala, com uma referência que tanta gente está dentro dessa região, tanta gente boa, sabe? Nessa caminhada, eu gostaria de ser muito a Deus por ter conseguido isso.